Três soldados das Forças de Defesa de Israel foram mortos num tiroteio perto da fronteira com o Egito, no deserto de Nejev. A confirmação destas mortes acontece pouco depois de terem sido divulgados relatos de uma operação no mesmo local, entre forças israelitas e um homem que terá disparado contra os soldados. Nessa altura, dois dos militares morreram, o terceiro morreu na troca de tiros com o autor dos disparos do lado egípcio. Ao que tudo indica, seria um polícia e morreu neste tiroteio. As autoridades dos dois países estão a investigar o caso.